Vamos ali, vamos ali Vocês relevam um pouquinho que deu amor Porque fazer com amor só é complicado E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal S&G 1804, pra vocês aí que chegam agora no canal Sejam muito bem-vindos Hoje eu vou começar um vlog pra vocês Baseado no making of É o seguinte pessoal, hoje é quinta-feira Eu tenho que ir trabalhar Vou buscar alguns alunos para o meu pai Na Palio, porque S&G A van está em manutenção, ela está trocando A água do radiador, isso aqui que eu estou mexendo agora Logo mesmo eu tenho que trocar da Palio Tô aqui dando uma completada no nível Com um pouco de aditivo pronto para uso Fechou? Vou aproveitar também e trocar a lâmpada do farol Que é muito fácil, tá ligado? Eu já até tirei a lâmpada É só vir aqui na Palio Abrir aqui Abrir aqui Uma mão só fica difícil Enfim, tem que tirar essa capa aqui Igual eu fiz aqui E trocar a lâmpada A lâmpada está aqui dentro Vou trocar Fechar aqui E eu vou falando com vocês o que vai rolar nesse vídeo Eu gosto de começar o vídeo assim, rapaziada Meio aleatório, do nada Assim, numa garagem Enfim Vamos lá? Olha Olha a sujeira desse carro, rapaziada Ô galera, eu tô com esse extintor aqui Ele tá vencido, tá velho Aí a gente trocou da van Tá com o extintor aqui zoado Depois eu vou estourar ele Enquanto eu vou organizando as coisas do carro Que vai os alunos aqui Eu sempre ando com água Inclusive eu tinha um litro aqui agora Galera, sempre ande com água no carro Se você não precisar Pode ter certeza que alguém vai Lavar uma mão Poder colocar no radiador Anda aí com o mínimo 5 litros Tá bom? 5 litros é o mínimo Então vamos lá ECG Qual é a programação Para amanhã, né? Seguinte, rapaziada Eu trocando ideia com os inscritos do canal Sou muito de trocar ideia com a galera Eu gosto sempre de conversar Bater papo Enfim, trocar ideia com a galera E nessa troca de ideia com os inscritos Eu conheci o Iago Iago é um inscrito da cidade de Contagem Do lado aqui de Belo Horizonte Ele comprou moto recentemente Ele falou ECG Tô querendo acampar Pegar uma vibe de trilha com acampamento Eu falei Pô, primão Vamos organizar isso aí A gente está falando Há um mês e meio atrás A gente marcando isso e tal Trocando ideia E esse final de semana agora Chegou a data Da gente fazer Esse acampamento Mas qual que é o intuito do acampamento? É mais fazer trilha Ele conheceu alguns lugares diferentes Então vou apresentar pra ele O nosso interior lá A cidade Que a gente faz trilha Onde que eu aprendi tudo Tá ligado? Então Vai ser lá E é o seguinte Hoje é quinta-feira Já estou começando esse vídeo Por quê? Porque eu estou indo agora trabalhar E lá perto da onde que eu trabalho Tem uma loja de moto Então vou lá pegar Dois bloqueadores de suspensão ECG Qual que é a moto que vai com vocês? Ó Vai uma Gas Gas E uma KTM E a CRFZ30 Tudo na carretinha aqui atrás Então vai dar um rolê insano Top demais O Iago E o amigo dele Acho que o Gabriel Fechou? Qual que vai ser o rolê de amanhã? Vou dar um resumão aqui pra vocês Entender o que vai pegar esse vídeo Amanhã eu vou descer pra Nova Lima Lá no bairro do Norte de Canadá Que é o lugar que a gente faz eventos Com a van Então pra vocês se situarem Que às vezes eu já gravei lá Enfim A gente vai lá buscar a moto do Gabriel Lá em Nova Lima De Nova Lima a gente vai descer pra Contagem Que é outra cidade E buscar a moto do Iago Fechou? Buscando a moto do Iago A gente vai colocar as coisas aqui no carro Vai partir pro interior Isso na sexta-feira O horário ainda está definido Então Chegou a sexta-feira Que amanhã A gente vai fazer trilha à tarde E no sábado também Fechou? Então vai ser dois dias de brep De muito conteúdo legal Fechou? Já estou aqui Indo pro trampo agora Vou passar lá Pegar dois bloqueadores de suspensão Um pra KTM E um pra Gas Gas Fechou? Então vou gravar esse vlog pra vocês Já vou emendar no make-off de amanhã E a gente vai se falando aí Fechou, Big Brother? Então Vou andar aqui uns 15 km agora Até chegar lá E volto com vocês Fechou? Até daqui a pouco Quase chegando lá E aí? Vocês gostam de convencível? Hã? Z4? Chama? Aí é nada, hein? Estamos aqui Avenida do Contorno Próxima aqui Avenida Amazonas Chegar na lojinha ali Certo? E aproveitar que não vem moto Encostar aqui no meio Bora que bora Horário de pico Hora de pico Amazonas Vocês estão ligados Como é que é? Chegando aqui na Menta Motos Ó Já tem uma RX Aqui Pegar um bloqueador de suspensão Aqui pros meninos Bora Aí rapaziada Galera Pergunta aí Qual que é o Guidão que eu uso Da minha moto Na CRF É esse aqui É rental Mas não tem um modelo dele aqui não O meu é bem baixinho É bem justinho Não tem aí não Mas é rental Fechou? A bota que eu uso Tô usando a Tec-5 Alpinistar Só falando Falando mesmo A gente de curiosidade Às vezes a galera pergunta E tal Mas o sonho mesmo É essa aqui HN G12 Ah não é essa G12? Não é G12 É essa SG12 Essa é bruta Você tá doido Eu treinamento a motos Vem da Amazonas Galera precisando de pneu Equipamento e tal Esse capacete Que é zangado É LS2 Top demais Viu Big Brother Você tá doido Esse é o bloqueador De suspensão Da GasGas Esse é da KTM Fechou? Então Vai servir lá Nas importadas O da CRF230 Ele é um pouco menor Né? E é isso Vambora Vem na Amazonas Ali e tal Bora, bora, bora Aí galera Onde que eu comprei Minha moto aqui Minha moto Era do dono da loja De Baimotos Aí Comprei ela E saudades Três anos atrás Rapaziada Você tá doido Você tá doido Galera Dia 5 de outubro Faz Três anos Que eu comprei A CRF230 Três anos Quem é dessa época aí Época da bike Pra moto Pô mano Foi massa 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 Fala turma Estou de volta Aqui no vlog Normalmente Eu uso 31 libras 31 psi Vou colocar Três a mais Porque Vai três pessoas No carro Três bagagens E três motos Então o peso é maior Então a calibragem É maior também Fechou? Deve estar com 28 aí E o carro Fica muito parado Rapaziada É só pra andar De moto mesmo Trilhando Essas coisas Não uso o carro No dia a dia não Então eu vou dar Uma calibrada aqui E volto com vocês Galera Eu calibrei os pneus Do carro aí Mas carro é uma parada Muito estranha Tá ligado? Eu já fiquei um mês Um mês e meio Sem calibrar os pneus Do carro E abaixou só um psi Só uma libra Tem dez dias Mais ou menos Que eu calibrei Os pneus do carro Abaixou Coloquei 31 Um taco 27 28 Teve um taco 29 Enfim Baixou Até considerável Tá ligado? Pelo visto Que eu fiquei um mês parado É Já fiquei um mês Sem calibrar Coloquei 34 No carro Coloquei 28 Na carretinha Três a mais É No conjunto geral Do que eu uso Normalmente Fechou? Então eu tô esperando Meu pai aqui Só pra descer É Tem que passar no supermercado Tem que abastecer o carro Abastecer a moto Então isso eu vou fazer Só no lugar só Nesse lugar que eu vou Abastecer Tem um fogo de gasolina Tem supermercado Tem tudo Eu já faço Um corre só Fechou? Fiz o trilhão 70km aí Gastei 20 reais 4 litros e 150 Até vazou Você dá dor Encheu até a boca 20 reais 4 litros e 150 Tá 4,87 O de baixo foi no carro Você tá doido A moto bebeu pouco demais Pra fazer 70km Já estou aqui no supermercado Já estou aqui no supermercado Já fazendo as comprinhas Peguei um lanche Pra mim Comer agora Que tá debaixo aqui do frango É Pão sovado Se caso precisar fritar pro almoço Vou pegar um refri ali agora A gente vai ficar lá só um dia também Não é necessário levar muita coisa não Tá ligado? É galera Quem está atrasado é eu Marquei 9 horas de chegar lá Já é 9h50 já Tomando aquele cafezinho aqui Que não deu tempo Coitado que tá parado aqui Pra quem é de BH aqui Eu tenho que atravessar o anel rodoviário todo Pra chegar lá em No Jardim Canadá Em Nova Lima Então eu vou subir o anel aqui Vou Dando notícia pra vocês aí Droga É o Brian É o Brian É o Brian Tô subindo o anel Tô chegando Tô atrasado Nossa Senhora Fala pessoal Chegamos aqui Do bairro Jardim Canadá Em Nova Lima O nosso amigo Gabriel Vai acampar aí também A gente tá levando a barraca A mala aí do amigo Muitas coisas O porta-mala já está lotado Falta mais um Para poder chegar Que é o A gente vai passar lá Pegar o Iago Fechou Então KTM aqui Dois tempos Do amigo Olha aí que legal Depois eu vou apresentar ele aí pra vocês A gente vai trocar uma ideia E E é isso pessoal Essa KTM aqui Parece aquela que era Parece aquela que era do Steca Mano Não é que doideira Dois tempos E hoje vai ser A CRF 230 E duas Dois tempos Fechou Então é isso Vambora A gente tem que ir lá na Vase das Flores Lá em Contagem Buscar o Iago Fechou Vambora Essa é a verdadeira Adventure Será que dá baixo As motocas aí CRF Último triângulo que a gente foi Gasgas aí do Gabriel Conversar com o Gabriel aqui agora E aí Gabriel Manda um alô pra galera aí Se apresenta E aí beleza Vamos acelerar lá no interior Vamos Hoje é dia de acelerar É acampamentozinho no fim do dia É Só alegria A Gasgas aí do Iago A Gasgas aí do E aí galera ó Vou dar um 360 aqui pra vocês Mostrando A Gasgas aí CRF aqui no meio KTM É As importadas Tá fazendo mal E a CRF aí ó A CRF ficou pequenininha Aí galera Hora de abastecer A minha eu já abasteci Abastecendo a Gasgas aqui Abastecendo a KTM A Gasgas Dá um alô aí ô Iago Vamos um abraço pra galera aí Bora acelerar É isso Aquela pausa pra conferir As amarrações Tá ok Já Já apertei tudo aqui já Filé 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 Estamos aqui Olha o dia Maravilhoso Pessoal hoje foi só um aquecimento Segurador Segurador Vamos lá. Ô galera, chegamos aqui na roça. Acabei nem filmando nada depois não aqui. A gente só parou ali, tomou uma Coca-Cola. E... Estamos chegando na roça aqui. A gente vai mexer no carburador aqui do menino. E é isso. Aí galera, a moto tá falhando o carburador. Aí ó. Vamos dar um ajuste aqui no carburador. Achamos o defeito. Bela queimada rapaziada. E o eletrodo pequeno. Acho que os meninos vão tirar o carburador aqui e dar uma regulada. Fala galera, bom dia, bom dia. Acordamos cedinho aqui na roça. Olha os galos cantando. Os meninos já estão acordando também. Meu tio tá aqui fazendo um cafezinho. Rosa, manda um abraço pra galera aí, ó. Ó galera, um abraço aí, ó. Tô com um café aqui, ó. Na hora, quentinho. Na hora, feita aqui, ó. Tá no jeitinho aqui. Pode entomar. Tá no jeitinho aqui. Estamos partindo para a cidade pegar as motocas, fazer as trilhas, as trilhas que a gente anda tudo aqui rapaziada, então a gente vai lá buscar as motocas e vai voltar. Apresento a vocês esse paraíso, olha que lindo. Corpo quente, você dá um mergulho assim, sensacional. Isso é o que a moto de trilha nos proporciona, vou dar um pulinho dali até que assim. Bom pessoal, vou fazer um resumão desse vídeo aqui, aproveitar que o menino está chegando. Vamos lá, a gente está bacana esse rolê de vinho aqui, tem mais ou menos um mês e meio com nossa amiga Iago, que é inscrito aqui do canal. O que acontece? Iago é um inscrito do canal que ele acompanha assim, já tem um certo tempo e a gente sempre troca ideia com o Iago em relação. A gente troca ideia, sempre troca ideia com a galera. Papo vai, papo vem, a gente decidiu marcar um rolê. Já marquei rolê com os inscritos aí umas três vezes já. E esse é o terceiro rolê que eu estou dando com os inscritos. E o que acontece? Marquei com ele mais ou menos um mês e meio atrás, para esse final de semana a gente sair para o BREP. A gente saiu sexta-feira lá de BH por volta de 2 horas da tarde. A gente demorou um pouco porque as catracas e tal, a gente estava ajeitando, é a minha primeira vez carregando 3 motos na carretinha. Então é uma amarração diferente, eu tinha que amarrar a minha, tinha que amarrar a APKTM, a Gas Gas e tal. Chegamos aqui por volta de 4 e meia da tarde e fizemos a trilha mais perto que tinha, que foi a do Cruzeiro. E a moto IA começou a falhar, 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 falhar e a gente conseguiu encaminhar a moto próximo à estrada, para a gente terminar, para ele conseguir ir embora na moto. A gente esperou e tal. Beleza, a gente levou a moto da cidade lá para a roça e lá a gente tirou a vela, vamos usar a vela em primeiro lugar. A vela estava ruim, aproveitamos e trocamos, mas de imediato resolveu o problema, só que aí a gente regulou a moto, moto beleza, não estava falhando mais. Dormimos lá na roça, só que acontece, a intenção era chegar lá por volta de 5, 6 horas e fazer o acampamento. Só que a moto deu problema, então a gente abortou essa situação aí do acampamento. Beleza. O dia amanheceu, a gente acordou 5 horas da manhã, saiu da roça por volta de 6 e meia. Saímos 6 e meia de lá e viemos para a cidade, chegamos aqui e tal, trocamos de roupa e fomos para a trilha. 8 e meia da manhã a gente foi para a trilha. Aí a moto do Iago começou de novo, que é aquela gasgasa ali, começou a falhar, na hora que virava e tal, ne baixa. Beleza. Aí a gente ligou para o mecânico e falou assim, ó, está acontecendo isso e isso, essa moto está dando tiro e murchando. Aí ele falou assim, ó, olha o sensor de neutro, só que essa moto acho que não tem sensor de neutro. E olha a fiação, confere a fiação de partida, ele já tinha mexido na partida dela esses dias e o fio estava desencapado. Na hora que dava algum baque ou virava a moto, o fio da partida ou do mata-motor encostava no quadro. O quadro é negativo, pegava e desligava a moto, a moto dava tiro, cortava. E esse era o problema, era só encapar o fio e a moto resolveu o problema. Esse é o resumão, estamos aqui no meio da trilha agora. A gente resolveu isso aí por volta de 11 e pouca da manhã, a gente fez alguns pedaços de trilha. A gente resolveu o problema, voltou lá, fez a trilha do quebra-caixa. E agora estamos aqui em Fortuna de Minas, acelerando. Esse foi o resumão aí do vídeo, um pouco complexo, mas deu certo aí no final. Fechou? Não sei se eu vou filmar mais alguma coisa aqui do making of aqui. A gente vai fazer algumas trilhas aqui e partir lá para o interior. Vamos partir para almoçar, que agora é três e pouca da tarde, até agora a gente já almoçou. Essa é a cava de Santo Antônio. Ali você tem que fazer o pivôzinho e mandar. É, galerinha do vlog, já encarretamos a moto aí já. Filmei nada para vocês, acabou a correria total colocando as coisas no carro. Depois eu mostro as motocas aí, como que ficou e tal. Questão de trilha. E estamos na 040 aqui agora, tem que passar em contagem. Fechamos a moto. Próximo lugar é Nova Lima. Fechou? Fique comigo aí, hein? Agora está tudo de noite aí, eu volto com vocês lá na contagem. Aí turma, estamos aqui em Nova Lima, Jardim Canadá. A última moto foi desencarretada. A gente vai rodar aí mais ou menos 400km em dois dias. Assim, para um lugar perto, foi top. E é isso. A palha aí, como é que está toda suja. É o serenho, né? O carrão está aí, o carro do raro e as abelhas, tudo aqui, parte o carro. A palha aí, o carro do raro e as abelhas.